Senhora Presidente, Irassema Vale, demais deputados, imprensa aqui presente, vereadores da região, no qual eu cumprimento todos em nome do nosso Presidente, Ivo Rezende, de todas as lideranças políticas da região. Quero aqui de forma especial agradecer a Presidente Irassema pela sua sensibilidade, pelo seu carinho e acima de tudo a sua forma de ver o Parlamento hoje no Estado do Maranhão. Muito me orgulha, como o deputado mais jovem do Estado do Maranhão, fazer parte de um Parlamento desse que tem tratado acima de tudo a população com respeito, com carinho e tem dado prioridade às causas prioritárias desse Estado. Aqui eu agradeço essa Casa a todos os vereadores municipais, de certa forma que parabenizo pelo trabalho de cada um dos senhores e das senhoras que desempenham nessa cidade. São vocês que estão todo santo dia na ponta recebendo a demanda da população, são os senhores que estão todo santo dia lutando por uma cidade melhor, por uma Caxias melhor. E isso eu sei porque meu pai antes de ser prefeito foi vereador. Nós tivemos esse mesmo trabalho que os senhores têm aqui na cidade de Caxias. E ser vereador é uma guerra muito difícil, mas acima de tudo uma coisa muito prazerosa. E quando você trabalha pelo desenvolvimento do seu povo e da sua cidade, Deus se agrada e a coisa continua dando certo. Então parabéns, da mesma forma que agradeço pela recepção de cada um dos senhores e das senhoras por estar nos cedendo esse espaço e essa Casa. Agradeço de forma especial o prefeito dessa cidade, o prefeito Fábio Gentil, da qual eu gosto de muita admiração e de muito respeito por vossa excelência. Trago um abraço do prefeito Edvão Bradão de Bacabal, meu pai, para o senhor, a qual são colegas prefeitos de grandes cidades. E eu sei, Fábio, o que é ser prefeito, porque tem um prefeito dentro de casa, a dificuldade que é. Mas acima de tudo um prefeito ele mostra carinho e respeito com o povo, como você faz aqui em Caxias. Trabalhando, entregando obras, mostrando que quando se quer fazer, se faz. Essa é a forma correta de fazer e de trabalhar pelo povo. É lutando dia após dia e vermos uma cidade cada vez melhor como você tem feito aqui. Agradeço a deputada federal Amanda Gentil, essa parceira de luta, de campanha, a qual percorremos várias cidades do Estado do Maranhão juntos, indagando e pensando que um dia seríamos deputados. E pela honra e glória do nome do senhor, deu tudo certo. Ela se tornou deputada federal, eu me tornei deputada estadual e agora temos uma grande missão, o Ivo Rezende, que é trabalhar pelo povo do nosso Estado. Agradeço e parabenizo as duas companheiras, a deputada Daniela e a deputada Cláudia, pela iniciativa, por estar aqui todo mundo junto, por estar aqui nessa hora, dizendo que o povo é prioridade acima dos nossos interesses políticos. Lá na cidade de Bacabal também vamos ter outra Assembleia itinerante, mas cedemos para cá porque pode ser regiões diferentes, mas o Parlamento Estadual tem uma coisa em comum que é o bem-estar do nosso Estado do Maranhão e ver cada dia mais esse Maranhão crescer e se desenvolver. Agradeço à Assembleia por estar tendo essa iniciativa junto com o nosso governador do Estado, que é um governador municipalista, mas acima de tudo um governador que tem trabalhado incansavelmente pelo Estado. Me orgulho em ser deputado hoje no Estado do Maranhão por ter um governador como Carlos Brandão à frente do governo do Estado, porque nos valoriza e acima de tudo valoriza o povo do nosso Estado do Maranhão. Minha Presidente, obrigado pela sua sensibilidade, obrigado pelo seu carinho com esse Parlamento e, acima de tudo, com a população desse Estado do Maranhão. Muito nos orgulho de ter você na frente dessa casa, pelo seu olhar meio carismático e um olhar que tem trago respeito e resultado para a população do Estado do Maranhão. Obrigado, Caxias, e quero dizer que o deputado estadual Davi Brandão está à disposição dos senhores e das senhoras dessa cidade. Muito obrigado.